Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. Eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jouni React. Galera, e o React de hoje é do Enigma. Vamos a lenda que você pode... Escondido... Escondido nas sombras do Ilume. Pô, eu lembro que a gente já escutou um rap do Ilume dele. Mas era do Canal Versus. Porque Canal Versus tem o Bassara, tem o Enigma, tem o Darui. Tem mais gente, se eu não me engano. Que inclusive eu sou muito viciado nesse rap, mano. Escondido nas sombras. O assassino não vai fugir. Agora! Escondido nas sombras do Ilume. Mano, se tiver referência eu vou ficar louco, velho. Porque eu amo essa música, mano. E mano, vamos lá porque eu tô hypado. Eu tenho certeza que vai ser referência por conta do título, velho. Tem que ter, velho. Tem que ter. É uma das músicas que eu mais gosto do Enigma. É muito top, muito top. Muito bravo. Então já vai deixando o seu like que eu tô muito ansiosa. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui é vídeo todos os dias e vamos... É isso aí, hype aí. Bora, 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 bora. Oxi! É o mesmo beat? Será que é o mesmo a música? É o mesmo beat? Parece. É. É idêntico. Vamos ver. Ele regravou. Olha os efeitos. O beat tá meio diferente. É a mesma musica, mano. Caraca! O que eu posso querer? Caraca, mano. Mano, o tempo que me joga ainda, velho. Super remake. Foi muito foda. Mano, eu tenho vontade de chorar. Arrepiou tudo, velho. É todo mundo, velho. Caraca e Nanica é uma maldição. Ententar que luar, entregar pro seu irmão. Membro da família, isso é uma aberração. Por isso eu vou matar com as minhas próprias mãos. Com minhas bagulhadas manipulando a sua visão. Revelando o lado escuro frente a meu irmão. Assassinos hoje. Me enfrenta e se suicida. Se você encostar o dedo no que lua, eu vou te matar. Escondido nas sombras. Assassino não vai fugir. Minha aura te assombra. Sou onde ele morre. Escondido nas sombras. Assassino não vai fugir. Minha aura te assombra. Sou onde ele morre. Meu Deus. Morre. Cara, isso aqui tá muito bom. Ai, velho. Que nostalgia que deu. Meu Deus do céu. Caraca, ele fez um remake muito brabo, mano. Ele refez o bagulho. Ai, meu coração tá até acelerado. Ele deixou aqui. E, mano, que remake incrível. A gente viu que ele refez o bagulho totalmente do zero. Ele cantou de novo. Deu algumas modificações no beat. Que eu percebi que o beat ficou um pouco mais agressivo. Talvez na letra, né? Porque a gente não lembra... Eu não lembro totalmente a letra do outro. Só o refrão daquela. Eu não sabia cantar toda a letra do outro. Mas pode ser que ele acrescentou algumas palavras aqui, né? Mas, mano, o refrão aí eu consegui ver muita diferença. O drive que ele colocou na voz teve muita diferença. Cara, o fundo musical da voz dele. A harmonização que deu na música, mano. Quando ele gritou, velho. Quando ele gritou, foi... Escondido. Mano. Nice song. Mano, esse som é muito bom, velho. É muito louco esse som. Eu acho que ele não hypou tanto no canal do Versus. E agora no canal dele vai hypar mais. Porque além do canal dele já ser um canal renomado, conhecido, que todo mundo gosta, acompanha, ele refez melhor do que o antigo. Eu vou até trocar. Eu vou tirar outro da minha playlist. Vou deixar esse na minha playlist. Agora. Sim, mano. Que isso ficou melhor. Mano, imagina isso. Estrondando aí do carro, velho. É. A gente cantou no começo. Escondido. E a gente não sabia que era o remake, tá ligado? Eu imaginei que teria referência. Mas não. Foi remake mesmo. Foi a música toda. A gente lembrou por conta do título, né? Eu vim na inocência. Pode ter gente que vai achar que eu já escutei a música e tava reagindo. Sim. Não, mas a gente vai deixar aí nos cards pra vocês verem a nossa reação da outra música. Então, relaxa. Vocês veem como a gente gostou pra caramba, mano. Sim. Mas é um vídeo antigo. Não reparem muito na qualidade. Ruim que a gente tinha. É um vídeo antigo? É antigão, boa. Nossa! Eu acho que era com a Ibicã ainda. Então eu não vou deixar nos cards. Não, pode deixar. Mentira, eu tô brincando. Ah, e outra mudança muito notória. A Edith. Essa Edith ficou God. Ficou muito boa essa edição. E, mano, é isso. O Enigma vem sempre evoluindo. A cada semana, a cada música. Ele nos impressiona mais e mais. Muito perfeito. Top demais. Sem palavras. Eu amei de verdade. E como sempre, vamos dar os créditos aqui, né? O instrumental, voz, mixagem, como sempre. O Enigma, letra, Enigma, né? É, com o Guitarra Zenigma. Dessa vez foi ele. Ele virou um guitarrista agora? Que antes era o Léo Machado, não era? Sim, mas eu acho que ele sabe tocar todos os instrumentos, né? Porque o moleque é prendado. Direção visual, o Santos... St. James, como sempre. St. James, eu nunca sei falar. Sempre ele, né? É. Ele é bom. E... Composições visuais. Que é a Edição, né? Yuma. É, tipo, é os dois, né? O St. James e o Yuma. Então é isso, cara. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Se segue no Instagram. Tá aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Saiyajin lendário. Todos tem pavor. Vocês já sabem que essa é forma lendária. Não mexe comigo. Eu não tenho amigos. Vou causar devastação. Sem me importar com nada. Pode me chamar que eu mostro toda a minha ira. É disso que eu gosto e eu aposto que você vai se cagar todinho. Quando vira a fúria do lendário, Saiyajin. Se meu olho fica branco, preste muita atenção. Pode correr, pode voar, mas não terá salvação. Porque eu vou arrancar o seu coração. Mas antes vou arrastar a sua cara no chão. Somos a raça mais poderosa desse universo inteiro. Sempre batalhando e superando os mais fortes guerreiros. Saiyajins. Saiyajins. Os mais fortes. Estamos sempre lutando. Lute contra mim. Será seu fim. Porque mais poderoso eu tô ficando. Aqui, Bardock, Guerreiro, Saiyajin. Enfrenta o exército, te frisa todo sozinho. Cê quer uma prova, mano? É só olhar cicatriz. Seu fraquejo em batalha, isso faz parte de mim. Porque eu sou o lendário. Mano, tu é fraco, você é otário. Se lutar comigo, saiba que eu te mato. Tô com a minha família, você tá ferrado. Eu me sacrifiquei pra proteger minha família. Cacaroto, eu estou te olhando bem daqui de cima. Você é forte. Porque é sangue do meu sangue. Não tem uma morte. Sei que o poder é money.